Um momento mais especial da sua tarde, a Fabiola já sabe quem é o pivô da separação do Murilo Benício e da Débora Falabella. O Murilo Benício e a Débora estavam casados já há um tempo, os dois famosos. Ele e o Tufão, fez o Tufão na novela. Tufão, agora estão chamando ele de Tufão agora. E ele trabalhou com ela na novela, né? Foi aí que eles começaram a se envolver. Ah, foi aí? Foi. Pois bem, a Fabiola já descobriu, tem um pivô nessa separação. Não é pivô de dente, não. É uma pessoa envolvida na relação. Tem nome e sobrenome. A pergunta que as pessoas estão fazendo, teve traição neste casamento? Olha, eu vou falar e cada um tira suas conclusões, porque eu não quero afirmar nada aqui. O pivô é masculino ou feminino? Masculino. Então é ela? Como assim? É um menino. É um menino. É um menino. Então, mas o pivô da separação, quem foi que terminou o relacionamento? Foi ele ou foi ela? Ele tem outra ou ela tem outro? Então, o nome deste pivô é Gustavo Vaz. Gustavo Vaz. Sim. O casamento de sete anos de Murilo Benício e Débora Falabella teria acabado por causa desse ator aí. Olha aí, gente. Gustavo Vaz. É um ator, Gustavo Vaz, e o casamento de sete anos teria terminado por causa dele. Por causa dele. Ó, o romance dos dois, segundo o Jornal Extra, começou em fevereiro. Não, fevereiro? Me viu? Fevereiro. Começo do ano? Após as gravações da série Aruanas, porque os dois fizeram par na novela, nessa série aí. O Gustavo Vaz e a Débora Falabella fizeram um par romântico nessa série Aruana. Mas ela ainda estava com o Murilo Benício nessa série? Então... Então a separação só foi anunciada agora, né? Só agora que foi anunciada. Eles já estavam em crise desde o comecinho do ano, desde janeiro, dezembro, janeiro. O Murilo e a Débora já estavam com sinais de crise aí. O que que é esse, mano? Isso aí é chifre, não? Aí a Débora fez parte com esse Gustavo, pintou um clima entre eles. Os dois ficaram muito próximos nas gravações em Manaus. No fim do ano passado, que eles já estavam gravando. O ano de Manaus. Entendeu? E aí começaram a viver o romance também na vida real, segundo lá o Jornal do Rio. Agora... E foram vistos depois aos beijos de uma balada aqui em São Paulo. Mas já foram flagrados aos beijos? É, há uns meses aí foram... Agora que estourou essa história. Que eles foram vistos se beijando. Aí a Débora desistiu de fazer um trabalho com o Murilo. É uma série. Ela ia ser a atriz da série que ele ia dirigir. E aí ela não quis mais. Olha, mas eu vou falar uma coisa. Teve uma reviravolta aí nessa história, viu? Por quê? Porque todas as vezes era o Murilo Benício que... Largava a mulher que ele tava pra ficar com outra. Será que agora o feitiço não virou contra o feiticeiro? Mas ele encarnou um personagem que ele fazia nessa novela então, o Tufão? É, mas olha a sua... Ai, Lombi. O pessoal tá chamando ele de Tufão. Olha essa postagem aqui, Fabíola, do Gustavo Vaz, ó. A Débora... Que lindo, Gu. Obrigada pela parceria, por tudo. Coração. Ai, coração. Ele, obrigada a você por tudo. Coração. Vem cá, mas e o tal do beijo técnico? O que que tem? O que que tem? Não é beijo técnico. É, mas... Alguns são, alguns não, né, Lombardi? Mas a questão, eu acho que tudo começa com um olhar e um beijo. Mas eu não acho que seja pela cena que eles gravam. É pelo relacionamento no... No dia a dia? Por trás das câmeras, vão jantar juntos, bate-papo, risadinha. Ele é divertido, ela também. Mas na pegação da novela também, né? Um beijo ajuda. Ô, Judite, ensina o voo como faz um beijo técnico. Tudo começa assim. Não, 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 sai fora, sai fora, sai fora. Olha, então... Eu quero não aprender nada aqui. A Fabíola tá nos contando aqui da... Débora Falabella. Da Débora Falabella e do Tufão, o nosso querido... O Murilo Benício. Terminou o casamento. E tá esse Gustavo Vaz aí no meio dessa história. Segundo sai lá no Rio de Janeiro, hein? O Murilão levou uma galha. Não, não sabemos. É o jornal que tá dizendo, Lombardi.